Na casa de Curió, todo mundo é passarinho Na casa de Curió, todo mundo é passarinho E outros bichos vêm acompanhar E outros bichos vêm acompanhar Na casa de Curió, todo mundo é passarinho Na casa de Curió, toda mundo é passarinho Puxa daqui, empurra de lá, todos os bichos vão ter que entrar, junta daqui, espreme de lá, cuidado com a arca, não deixa afundar. Puxa daqui, empurra de lá, todos os bichos vão ter que entrar, junta daqui, espreme de lá, cuidado com a arca, não deixa afundar. Eu sou o Pedrinho, eu sou a Júlia, eu sou o Léo, puxa daqui, empurra de lá, todos os bichos vão ter que entrar, junta daqui, espreme de lá, cuidado com a arca, não deixa afundar, puxa daqui, empurra de lá, todos os bichos vão ter que entrar, junta daqui, espreme de lá, cuidado com a arca, não deixa afundar.